Salve, salve, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal favorito do Julius Randall. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, manos, a primeira parte de uma série de 5 vídeos que eu vou mostrar no tutorial do básico, do zero, do infinito, nulo ao avançado, de como você joga NBA 2K22. Eu tive uma série de vídeos pra trazer pra vocês, tinha vários vídeos que vocês pedem aí nos comentários, que vocês queriam que eu trouxesse, porém, eu acho que pela data na qual eu tô lançando esse vídeo, é muito importante que eu traga agora esse vídeo pra vocês, porque em breve o NBA 2K22 vai ficar de graça na Xbox Game Pass e muito provavelmente que ele vai ficar de graça também na Epic Games pelo computador. Acredito que vai chegar muito player novo, que não vai ter a mínima noção de como joga o jogo, então eu vi muita importância em trazer esse vídeo antes pra vocês, beleza? Se você puder, já vai se inscrevendo no canal se você for novo aqui, já deixa o seu like pra que esse vídeo chegue a mais pessoas e bora começar o nosso tutorial. Então, sem mais delongas, bora pra tela do 2K, família? A gente já tá aqui na tela do 2K e uma coisa que muita gente não sabe, mano, por entrar já direto no game, vir direto pra MyCareer, fazer uma build que assistiu neste canal maravilhoso, ou se não abrir o MyTeam e jogar direto esse modo que parece o Ultimate Team, versão 2K, né? É a parte do Play Now, mano. O Play Now tem muito recurso aqui que não é explorado no jogo ainda. Se você entrar no Play Now aqui, você vai achar este recurso que é no qual a gente vai falar sobre ele hoje, que é o 2KU. É como se fosse o 2K University. Aqui, tudo o que você precisa aprender pra você melhorar a sua gameplay no jogo. E a gente vai fazer os tutoriais todos baseados no 2KU, beleza? Então, aqui no 2KU, mano, ele tem o Training Game, que é pra você treinar em jogo. Tem o Freestyle, que é um modo que você joga, tipo, aleatório, sem muito objetivo. Só fica o seu player ali pra você treinar as coisas avulsas. Scrimmage, que é quando você joga 5 contra 5. Practice Plays, que é pra você praticar um livro de jogadas, né? Treinar o livro de jogadas do time que você quiser. E o Contrules e Tips, que é, no caso, as explicações de forma escrita, né? De cada comando do jogo. Mas o que a gente vai usar vai ser o Training Game. Beleza, abrindo aqui o Training Game, vai ficar essa tela pra vocês. Você pode ver que eu tô ali com o meu LeBron James. Do lado esquerdo tem ali uma tela de explicação, onde mostra o que eu devo executar. E embaixo tem um comandozinho do controle que mostra qual é o movimento que eu devo fazer. Pra melhorar a percepção de vocês, vocês verem o que eu tô fazendo em tempo real, eu vou deixar ativado o meu controle do meu Xbox na tela. Ou seja, cada vez que eu mexer em alguma coisa, o controle vai mexer junto comigo. Pronto, aqui como vocês podem notar, já tá o controlinho do meu Xbox branco aqui do meu lado direito embaixo. E eu vou agora explicar tudo o que tá acontecendo pra vocês enquanto eu vou executando os movimentos, beleza? Antes de começar, eu preciso lembrar vocês que a mão em que o seu personagem tá com a bola importa muito na hora de executar os movimentos. Todo o nosso treinamento, a partir de agora, do zero até o avançado, você tem que prestar atenção muito no movimento do seu personagem, em qual mão ele tá com a bola, qual posição que ele tá na quadra, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nesse primeiro tutorial, a gente vai abordar mais as partes de finishing, ou seja, arremessos, bandejas, finalizações no geral. Então, o primeiro movimento que ele coloca pra gente é o mais básico de todos, que é o que a gente vai começar explicando, e é o do jump shot, de arremesso. Ali na explicação, ele tá falando, pressione X ou se não quadrado, caso o seu controle seja de Playstation, até o tempo do release, ou seja, neste caso aqui, o nosso player, ele não está com a barrinha, o shot meter, ele está com o tempo de release com o shot meter desligado, ou seja, você vai ter que ir pelo tempo do arremesso. E onde que é o tempo do arremesso? No ápice do arremesso, quando ele chegar no topo do arremesso, na parte mais alta do arremesso do seu personagem, com a bola em cima da cabeça, é o time pra você dar green. Então, segure X, ou se não quadrado, até o release, né, até o tempo certo pra você arremessar, ou se não, mova o seu analógico direito pra baixo, durante o mesmo tempo, no caso. Se você segurar o analógico pra baixo durante o tempo, dele chegar a bola em cima da cabeça, que é o mesmo time do release. Então, vamos aqui. Green. Beleza. Agora, se você notar no meu controlinho ali, que tá mexendo aqui embaixo de mim, eu vou tentar agora com o analógico. Green. Beleza. Esse aqui é o comando mais básico, que é o de arremesso. O segundo comando agora é a bandeja. A bandejinha normal, que seria você vai em direção ao aro, andando com o seu analógico esquerdo. Beleza. E depois, quando você chegar perto do aro, você coloca o seu analógico direito pra cima. Dessa forma. Perfeito. Vou fazer mais uma vez agora pelo outro lado. Beleza, Lebron. Nice. E a gente fez a bandejinha normal. Então, é só andar e segurar o seu analógico direito pra cima. Andando. Agora, vamos para um floater. Enquanto eu estou me movendo com o analógico esquerdo na direção do aro, eu seguro o meu analógico direito pra baixo. Então, é ao contrário. Beleza, mano. Esse floaterzinho aqui é o maroto. Você vai andando na direção do aro, segurou pra baixo, o analógico direito. Ele manda o floater, mano. Perfeito. Reverse layout. Aqui agora é a parte da bandeja reversa, manos. A bandeja reversa é quando o player passa por baixo do aro, executando o movimento de bandeja pelo outro lado. Que nem o Lebron tá fazendo ali no canto. Então, enquanto eu estou me movendo de um lado para o outro do aro, eu tenho que segurar o analógico direito, que é o de finalização, pro lado contrário. Ou seja, se eu tô indo aqui da direita pra esquerda, com o meu analógico esquerdo apontado pra esquerda, dessa forma, eu vou segurar o analógico direito pro lado contrário. E executamos o reverse. Agora eu vou... Dá pra ocultar essa camerazinha? Opa, agora eu vou fazer do lado contrário aqui pra vocês verem. Nice, Lebron. Reversezinho, mano. Perfeito. Vamos lá, já foi o reverse. Agora a gente vai pro euro step, mano. Agora a gente vai fazer um euro step, meu melhor. O euro step, pra quem não sabe, é essa passada que você finge pra um lado e finaliza pelo outro. No caso, você dá um fake que vai dar a passada por um lado e troca a direção do seu movimento pra finalização. Então ele tá falando, enquanto você está se movendo em direção ao aro, você aperta duas vezes, dá um double tap no X ou no quadrado, segurando o seu analógico esquerdo pra mão contrária, pra mão que não está com a bola. Ou seja, eu estou andando aqui, eu dou um double tap pro lado de cá e ele... Perfeito. Beleza, ou se não, pelo... Ou se não, do outro movimento, que é, tá se movendo em direção ao aro, andando, né? Você coloca o seu analógico direito em diagonal pro lado em que o seu jogador não está com a bola. Ou seja, eu tô andando aqui com a mão direita. Ele deu um... Ele deu um euro step com reverse, né? Vamos fazer de novo. Perfeito. Ah, nice. Beleza. Vamos lá. E aí foi, euro stepzinho. Dá pra fazer tanto com o quadrado, quanto com o analógico direito. Cradle layer. Deu um double tap no quadrado ou no X enquanto você está se movendo para o aro. E, ao mesmo tempo, segura o seu analógico esquerdo pra mão que você está com a bola. Ou seja, segura o analógico direito pro mesmo lado que ele está com a bola. Ele faz essa... Essa cradle layer. Ou seja, essa bandeja... De vela. Ou se não, eu movo o meu analógico direito em diagonal pra baixo na mesma direção que eu estiver com a bola na mão. Ou seja, pro lado direito aqui, ó. Toma. Perfeito, mano. Nice. Pô, essa aqui nem eu sabia, tá? Vamos lá. Two-hand dunk. Enquanto você está se movendo para o aro, você segura o seu gatilho de turbo. Ou seja, o RT no controle do Xbox ou, se não, o R2 no controle do Playstation. E segure o seu analógico direito pra cima. Ele vai dar uma dunk com as duas mãos. Simples assim. Uma dunk dominante ou uma dunk com uma mão só. Uma... Cara, off-hand, né? No caso, que ele tira pra utilizar apenas uma mão. Enquanto você está segurando o RT, o botão de turbo, mova o seu analógico direito pra esquerda ou pra direita pra cima na diagonal. Isso vai determinar a mão no qual ele vai usar para dar a dunk. Então, vamos usar primeiro pro lado direito. Holy shit, LeBron. Beleza, deu uma dunk com a mão direita. Vamos fazer o mesmo teste agora. Na diagonal esquerda, ele dá a dunk com uma mão só pelo lado esquerdo, mano. Com a mão esquerda, né? Uma aggressive skill dunk. Ou seja, pra você dar uma dunk de forma agressiva, uma dunk com skill de forma agressiva. Enquanto você está correndo, né? Você tem que estar com o botão de gatilho apertado. Você vai mover o seu analógico direito pra baixo no close range, quando você estiver próximo ao aro, pra que ele finalize a dunk. Então, quando estivermos correndo, segura o analógico pra baixo. Realmente, ele deu um windmill com as duas mãos, mano. Perfeito, mano. Muito massa. Então, uma dunk de forma agressiva, uma dunk skillada, analógico pra baixo. Um pump fake. Ou seja, pra você fazer um fake, pra você fingir que você está fazendo algo, você só dá um toquezinho no seu quadrado. que ele vai dar esse pumpzinho. Perfeito. É só um pra você fazer, pra você fingir que você vai finalizar, talvez enganar o seu adversário e de repente fazer um passe. Pump fake, um tapzinho no quadrado. Beleza? Hop getter. Pra você fazer esse movimento de hop getter, enquanto você está correndo, mova o seu analógico direito pra baixo, pra direita ou pra esquerda. Beleza. Pra você fazer um hop getter, que é no caso ele fazer um movimento com os dois pés estancados, parecendo uma bandeja de recurso, utilizando mais a força. É a mesma ideia de movimento que você fazia, que você usava pra fazer com o analógico, o Eurostep, que é você segurar na diagonal pra baixo pra um dos lados pra que ele faça o movimento da passada inversa. Só que dessa vez você vai ter que segurar o botão do gatilho, ou seja, vai ter que segurar o turbo. Segurando o turbo em direção ao aro, segurando na diagonal pra trás, você viu que ele deu uma passada com as duas pernas pro lado direito e depois fez a finalização com a dunk. Eu vou fazer agora o mesmo movimento segurando o analógico direito em diagonal pra esquerda. vai ver que ele vai fazer o mesmo movimento, no caso, estancado com os dois pés, né? Esse é o Hop Getter de parar com os dois pés e depois subir pra finalização, dessa vez, pro lado esquerdo. Então a mesma ideia do Eurostep, porém segurando o gatilho de turbo. Spin Getter, pra você fazer uma movimentação com giro, mano. Segurando o RT, dá um Double Tap no X, ou se não, beleza, você vai fazer, no caso, o movimento direcionado pro lado que você tiver com a bola na mão, com o analógico, pro lado que você está sem a bola na mão. Ou seja, como o Lebron está com a bola na mão direita, eu vou puxar o analógico pra direita e fazer a rotação dele pro lado esquerdo pra ele fazer esse movimento, dessa forma aqui. Ih, não deu, não deu, o Lebron deu uma dunk. Errado. Beleza. É isso. Ah, e se eu tiver com... Ah, entendi. Se eu tiver com o RT pressionado, eu tenho que fazer com o X obrigatoriamente no Double Tap, ó. Entendi. Se você, tipo, der o Double Tap e segurar, tipo, der o primeiro e o segundo você segurar, ele vai fazer o Spin e já vai pra finalização. Se você estiver correndo e der o Double Tap e ele vai fazer o Spin e vai parar. E aí dá pra você fazer um Fake, dá pra você fazer um Pump Fake, um arremessinho, sei lá, passar a bola, enfim. Ou bacana, aprende mais uma aí, ó, tá vendo? Eu também não sabia, velho. Vamos lá, Half Spin Getter, ou seja, pra ele fazer um meio giro, mano. Enquanto eu estiver indo em direção ao aro, eu faço um quarto de movimentação com o analógico direito pro lado que eu estiver com a bola na mão. Vamos lá, eu vou fazer um quarto de círculo pro lado direito pra cima. Beleza! E acertei a lateral da tabela quando eu acerto. Então é só fazer um quarto de um movimento circular com o seu analógico direito pra mão que ele estiver com a bola que ele faz esse movimento. Vamos pro próximo. Step Throw Step Throw que é no caso você fazer um fake e dar um passo adiante. Então no Close Range você vai fazer um Pump Fake e depois pressionar e segurar o seu X no caso ou o quadrado do seu botão e no caso se for com o analógico você vai mover ele pra fazer um Pump Fake e depois segurar ele na direção que você quer finalizar. Ah, entendi. Então é na direção do aro fake ao arremesso e depois apertar na direção que eu quiser que ele finalize, mano. bacana fazer agora com o X Pump Fake não, mas eu arremessei, pô. Ah, entendi, mano. Bacana, bacana. Tem que ser mais no Close. Ah, eu tenho que... Antes que o Pump Fake termine, entendi. Então você tem que dar o fake antes do Pump Fake terminar você tem que fazer a finalização, mano. Tá indo em direção aqui esse Pump Fake Nice, mano. Pô, essa finalizaçãozinha aqui é muito god, velho. Nice, velho. Bacana. Esse Step Throw aqui é muito bom, velho. Muito bom mesmo. E aqui a gente terminou todas as formas de finalização, beleza? Mas se a gente colocar e apertar o mesmo botão Select do controle do Playstation ou se não esse botão do lado esquerdo que tem dois quadradinhos que eu não sei o que eles significam no controle do Xbox dá pra você modificar os treinamentos que você usa, beleza? Então vamos fazer mais um treinamento de finalização que é o Free Throw que basicamente o Free Throw é como se fosse um arremesso normal. É segurar até chegar no tempo do release em cima da cabeça do seu player caso você não esteja usando o Shot Meter. Inclusive eu aconselho vocês a jogar com o Shot Meter desligado, tá? E agora vamos usar o analógico pra finalizar o Free Throw. E agora foi green, mano. Nice. Beleza? Então bem simples é como se fosse um arremesso só que da linha do lance livre paradinho. Vamos lá mais uma vez? Dá early. Ah lá dentro. E aí acho que o último que tem aqui da parte de finalização é o Triple Threat, né mano? É, pode ser, pode ser. Vamos fazer o Triple Threat. O que que seria o Triple Threat, mano? Ele é a tripla ameaça. Por quê? O cara quando ele está nessa posição que ele está com um pé fora do chão e o outro pé no caso como base ele não pode tirar o segundo pé do chão, né? Obviamente. No basquete. Ele tem três opções do que ele faça. Ou ele pode finalizar, tá ligado? Ele pode arremessar ou ele pode passar a bola ou ele pode se movimentar em direção ao aro. Por isso que o nome é de movimento. Então, o que que você pode fazer no Triple Threat? Pode fazer só o passinho para o lado, né? Que no caso é o fake como se você fosse sair no sprint para a direita. Passinho na diagonal para cima ao invés da diagonal para o lado, ó. Diagonal para o lado. Para frente. Diagonalzinha para cima. Ué, é... Mano, basicamente isso aqui está modificando a forma de você fazer um Triple Threat no cara. De você ameaçar fazer uma finalização nele. Um Small Jab. Ah, esse aqui. Small Jabzinho para frente. Aí tem o Mid Step Over que ele faz um meio passo para frente. Só um tapinha no analógico para cima. Tem o Full Step Over quando ele faz um passo inteiro para frente de fake, no caso que é para o lado direito. Aqui, ó. Opa. Para o lado direito ele dá um Full Passo para frente. Tem o Pump Fake no caso de Release que é quando você finge que vai dar o arremesso. Está baixo. Tá, tem o Side Hesitation. Você vai segurar o botão de RT ou o R2 e fazer um Pump Fake para o lado esquerdo. Dá para fazer para o lado direito também, ó. Ah, um Attack Hesitation. Hum, para você ir em diagonal para frente. Segura o RT e diagonal para frente quando você estiver na movimentação de Triple Trade. Segura o RT, né? Segura o botão do gatilho e coloca em diagonal para cima na direção na qual você quer que ele faça a hesitação de ataque. Triple Trade Step Back para você dar um Step Back no Triple Trade, mano. Quando você estiver em posição de Triple Trade, né? Com a bola dominada. Passa a bola aí, doidão. Você dá segura o RT e coloca para trás. Ele dá esse Step Back. É muito utilizado também se você quiser fazer com a bola na mão só dar um Step Back para trás. É bem... É um driblezinho bem manhoso de você fazer porque você tem muita opção de fazer com ele. Mas isso fica para o tutorial de drible, né? Que a gente vai chegar ainda na nossa sequência. Triple Trade Spin Out. Cara, esse aqui é um movimento muito efetivo, mano. Você está com a bola dominada aqui e você simplesmente faz o movimento da meia lua para o lado do seu pé de apoio. Fica com a bola dominada, pé de apoio. Spin Move, entendeu? Muito bom, velho. Dá para você fazer do lado contrário também, ó. Receber a bola aqui. Viu? Dá para você fazer para qualquer um dos dois lados, mano. Isso é muito, muito bom mesmo, velho. Ele é muito rápido, muito efetivo. Dá para você emendar com outros dribles também. Mano, esse Spin Movezinho saindo do Triple Trade eu uso o tempo todo, velho. Spin Out Cross é só você fazer para o lado contrário. Caso, esse Spin Move é muito bom. E terminamos a parte dos Triple Trades, família. Tem um Spin Move também do Visele, mano. E esse aqui eu aprendi com ele que é quando você faz um fake, né? Um Pump Fake. Aí você faz uma meia ameaça assim e você já puxa o Spin Move na direção que você quer fazer. No caso, depois que ele fizer esse fakezinho para frente você puxa o Spin Move e ele vai fazer bem mais rápido para a ação. Primeiro você faz com que o seu personagem faça um fake para frente e depois termina a rotação para o lado contrário e ele vai fazer de uma forma muito rápida. Olha isso. É bizarro esse Spin Move aqui. Dá para você fazer tipo, N tipo de combinações diferentes com esses mesmos movimentos. Então, rapaziada, chegamos aqui ao fim desse nosso primeiro tutorial, mano. Ele ficou bem longo porque a parte de finalização é muito ampla desse game. A gente viu bastante coisa. Viu Dunk, viu Bandeja, viu Reverse, viu Arremesso, viu, porra, N times de finalização. E da próxima vez, no próximo vídeo, a gente vai continuar com a segunda parte do tutorial, que é a segunda parte mais importante, na minha opinião, que é a parte de defesa. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Deixe seu like, comente aqui o que você achou dessa série de tutorialzinhos. Tamo junto, até a próxima aí. Falou! Tchau! 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 Tchau.